Primeira crise no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, inclusive, avaliou não haver fatos para substituir a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Em conversas reservadas, o petista disse não ter visto nada que desabone a ministra, embora ela tenha recebido apoio de milicianos da campanha eleitoral. Daniela do Vaguinho, como é conhecida, atribui a adversário as acusações de ligação com o miliciano. É uma crise mesmo? Tem que cortar a placa antes de começar o mandato lá no Ministério do Turismo? Como é que você está lendo essa história, Ricardo? Eu não sei se é uma crise, Júnior, mas é no mínimo incoerente da parte do presidente da República e dos seus aliados do PT. Porque durante a campanha, com toda razão, eles acusavam o ex-presidente Bolsonaro de ter ligações com o crime, de ter ligações com milicianos no Rio de Janeiro. E é verdade, a família do Bolsonaro, quando decorou um assassino de aluguel, a família do Bolsonaro empregava em seus gabinetes milicianos. Agora, dizer que a ministra não tem ligação com milicianos, não foi com um só não, foram com dois. Um foi condenado por homicídio, o outro é acusado por extorsão e porte ilegal de armas. Quer dizer, pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Tem que agora fazer valer o que acusava o outro de fazer. E aí, Eduardo Costa, é crise? Não é crise? Ué, eu estou estranhando, está demorando o Randolfe Rodrigues, pedi a demissão da ministra, ia ao Supremo, pedi ajuda ao Alexandre Moraes, como ele sempre fez. E aí, Rita Mundinha, como é que você lê essa história? Pois é, né, o Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro. Isso é muito grave, e mais grave ainda, porque ela é ministra do Turismo. Quando ela foi apontada como ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. Eu falei, meu Deus, aí é demais. Aí eu fui ver quem era o Vaguinho. Aí o Vaguinho era Wagner Prefeito de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E foi aí que ela construiu os apoios para chegar à bancada federal e também para ser designada ministra. Então, gente, aí eu concordo, hein, Ricardo? Eduardo, solta um aleluia aí, ô Eduardo, vou concordar com o Kertzmann. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ah, ô Fabinho, roda, era Luiz. Mas não é a primeira vez, não, ele já concordou várias vezes. Aqui, deixa só ouvir o Malco Camargos também nessa história. O Malco tem 30 segundinhos aqui, que tinha ouvido nessa história também. Eu vou seguir a linha de concordação, que eu vou concordar com a Rita. O fato de ser um político do Rio de Janeiro traz uma situação que o Estado reflete. Um Estado dominado pelas milícias e praticamente todos os políticos lá terão alguma relação com algum tipo de miliciano. Só para lembrar que o Bolsonaro teve um ministro que não era da Baixada, era do Barreiro. E foi acusado de laranjas também. Tem isso também. No turismo. Ricardo Kertzmann, Malco Camargos e Rita Mundim concordando, hein? Eu estou gostando de ver.